A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tinha e foi criada uma condição muito particular, muito especial na Universidade, com a colaboração de todos os diretores das faculdades, para se comprar um terreno adjacente à Faculdade de Belas Artes, que hoje vai ser registrado pela assinatura do contrato de promessa e que de facto configura para a escola uma possibilidade de um futuro da extensão dos espaços para o exercício da sua atividade, em particular de nós podermos dar ao nosso museu um espaço expandido para apresentar e mostrar regularmente à cidade esse espólio que nós temos, a nível da investigação podemos alargar esses espaços de trabalho de investigação, a nível da ateliê podemos ter espaços mais adequados à própria prática da ateliê. O dia 17 de fevereiro de 2017 constará como um dia simbolicamente muito importante para a Universidade, sendo que, e isto é o primeiro ponto que gostaria de comentar, o que nós fizemos hoje foi assinar um contrato de promessa de compra e venda e não um contrato de compra ainda. Isto é o primeiro passo. Seguir-se-á, penso eu, muito brevemente o segundo passo de compra efetiva, de concretização da compra, mas este é um contrato de promessa de compra e venda. Nós temos procedimentos que temos que respeitar, o Conselho-Geral aprovou a compra deste património, falta o Conselho de Curadores aprovar, isto está bem explícito no contrato, mas penso que é de tanta qualidade o que nós estamos a fazer, penso que não haverá problemas, e digo isto com alguma convicção ou com muita convicção, nós adquirimos um terreno contigo ao atual terreno da Faculdade de Belas Artes e com isso estamos a melhorar de uma forma significativa o património da Universidade através da sua Faculdade de Belas Artes. Portanto, temos neste momento aberto o caminho para resolver, não no imediato, mas a relativamente curto prazo, de uma forma excepcionalmente digna, o problema de espaço das Belas Artes. Com isto, vamos formar um espaço compacto, com uma dimensão muito interessante, mais ainda de um terreno bicentenário de uma família, portanto, de um terreno com história, e isso também é um ponto importante. Portanto, há uma dignidade imensa na aquisição que fizemos, uma dignidade histórica, mas há também uma grande melhoria do nosso património. Também lhe digo, para terminar, que isto é muito importante para mim, tudo o que nós estamos a fazer. O Dr. José Paiva, o professor José Paiva teve um trabalho imenso, a nossa equipa, através do administrador, teve um trabalho imenso, o professor Rui Ramos teve um trabalho imenso. Eu fui acompanhando sempre, com o maior interesse e dando toda a força política a este processo, mas nós somos uma parte, eu digo sempre isto, nós somos uma parte da história da Universidade, em que estamos aqui simplesmente a cumprir a nossa missão. Perante uma situação e uma oportunidade importante, nós tivemos a capacidade de, mobilizar os meios para conseguir tornar esta oportunidade em factos, mas não fizemos mais do que cumprir a nossa missão, como outros no passado, recente e menos recente, fizeram nos seus tempos, em favor do desenvolvimento da Universidade do Porto.